Música Amor de mãe, o melhor sentimento é algo eterno Não é só coisa de momento, o brilho no seu olhar E o sorriso que me dá, é coisa que me inspira e me faz cantar Momentos, emoções que passamos e vivemos Lamentos e discussões, é certo que um dia morreremos Mas enquanto existe a vida, homenageio a quem me ama Aquela Dom Maria conhecida como Ana A herança que ela tem pra mim é imortal Amor, educação e um valor sentimental E é por ela que eu não fui pro crime de embarque Ela sorri e canta quando eu ouço o Chico Buarque É isso que eu dou valor a minha joia rara E é por ela que a minha vida não para Graças a Deus eu pude perceber a tempo Não vou perder o meu tesouro e viver de lamento Honro meus pais, pra viver melhor na terra Eu quero paz, mas por ela eu faço guerra Depois de todas as dificuldades que passamos Tudo superado, simples, porque nos amamos Dia após dia, eu posso perceber que cada abraço que ela me dá É como renascer, é bom acordar e ter certeza do amor de alguém Que se preocupa e cuida de mim Desde neném, lágrimas correm quando compara a vida de antes com a de agora Mas quem foi que disse que homem não chora? Mas quem foi que disse que homem não chora? Amor de mãe Amor de mãe O melhor sentimento é algo eterno Não é só coisa de momento Esquece aquelas amizades que só põe bacana E dê valor a quem te ama Eu dou valor à quem me ama Esquece aqueles bico que quer te jogar na lama E dê valor a quem te ama, eu dou valor a quem me ama Esquece aquelas amizades que só põem bacana E dê valor a quem te ama, eu dou valor a quem me ama Na humildade que vivemos não tem como reclamar Barraco de favela é o nosso lar, doce lar Sem fantasia te dedico a essa poesia Isso é pouco pela nossa luta de cada dia O ser humano padece por volta de amor Por ter vergonha de presentear alguém com uma flor Ser simples e humilde, isso me faz bem Me faz sentir igual e não melhor do que ninguém Não será em vão a sua preocupação Honrarei teu amor até concluir minha missão O índio que tem sangue negro correndo na veia Te falar é importante como pão e vinho na ceia A luz do amor é mais forte que o sol e não se apaga A bênção cai como chuva na madrugada Ela me ama, eu amo ela, vem me quer, mão me quer Pra que destruir a rosa de esfolha nas pédulas Você é mais bela entre elas, me carregou no ventre A porta da felicidade está bem perto Entre o amor se multiplica como Jesus multiplicou os pães Eu só acredito em dois amores, o de Deus e o de mãe Amor de mãe, o melhor sentimento é algo eterno Não é só coisa de momento Esquece aquelas amizades que só põem bacana E dê valor a quem te ama, eu dou valor a quem me ama Esquece aqueles brinco que quer te jogar na lama E dê valor a quem te ama, eu dou valor a quem me ama Esquece aquelas amizades que só põem bacana e dê valor a quem te ama Eu dou valor a quem me 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 ama Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto